A adolescente de 17 anos e o filho de dois que foram baleados durante uma ação da Polícia Civil de Dracena seguem internados sob cuidados médicos. Eles estavam aí num carro que era monitorado pelos policiais. Repórter Rubens Nakato está no Hospital Regional de Prudente, para onde a criança foi encaminhada. E agora ao vivo conversa com a gente. Nakato, a criança corre risco de morte? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Olha, segundo a unidade, corre sim. O estado dela é gravíssimo, porém estável. A gente continua acompanhando toda essa situação aqui no Hospital Regional em Presidente Prudente. Essa criança estava com a mãe, uma adolescente de 17 anos. Elas estavam aí de carona no banco de trás de um veículo que era monitorado pela polícia por tráfico de drogas. Quem guiava esse carro era um homem de 25 anos e o acusado do tráfico seria ele. A polícia interceptou esse veículo na rodovia da integração em Dracena. E segundo a polícia, durante a abordagem, ele acabou resistindo e efetuou os disparos. Os policiais então revidaram, atingindo mãe e filho. Na fuga, que ele tentou ainda fugir, esse motorista, na fuga um dos pneus do carro foi atingido pelos policiais. Os policiais atiraram no carro, os tiros atingiram o pneu. O carro acabou parando, esse homem acabou fugindo a pé por um matagal. Olha, dentro do carro também havia outra pessoa, uma mulher de 24 anos. Ela foi presa. Os policiais disseram que em revista no carro encontraram também uma porção de crack e também uma balança de precisão, além do revólver que teria sido usado nesse suposto tiroteio aí. A polícia continua... Perdão, faltou uma informação, Casa Grande. Essa adolescente aí de 17 anos, ela está internada na Santa Casa de Dracena, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde dela é estável, segundo a unidade, e ela permanece lá sob escolta policial. Agora, os policiais continuam às buscas por este suspeito. E também a Corregedoria da Polícia Civil de Inter 8 já começou a apurar todos os detalhes desse caso, inclusive para averiguar a questão da conduta dos policiais. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações, trazendo ao vivo de Presidente Prudente.